Fala pessoal, beleza? Como que cês tão? Então, quem diria que eu iria gravar esse joguinho maravilhoso, sinceramente dos meus FNAFs favoritos, né? Então galera, eu vim ensinar vocês a jogar essa delícia. Então, obviamente eu vou colocar todo mundo no zero. Inclusive esse Fox, porque ele não vai dar, galera. Ele não deixa você respirar. Caralho, isso aqui é pequenininho comparado ao CN, mané. Caralho. Também, né? 50. Então, gente, eu vou ensinar aqui meio que do básico pro avançado. Um pouquinho do avançado, galera. Eu vou ensinar a minha técnica, que eu usei passo pra passar, inclusive. Eu passei o challenge do Golden Freddy. Mas galera, eu vou falar que foi sofrido. Por isso que eu não coloquei esse Fox no 20, porque ele não perdoa, galera. Ele não deixa você respirar. E... então. Vamos esperar o joguinho carregar aqui. Bem maroto. Aqui, como vocês estão vendo, é o nosso escritório. É, galera. Desculpa o lag, mas infelizmente é assim. Eu tenho todos os plush, porque eu passei todos os challenges. Dureza, viu? Ó, aqui você vai... calma aí. Esqueci que não é S. O Puppet já saiu. Você vai focar a sua câmera aqui, galera. Você sempre vai fazer isso, entendeu? Ó. Você não precisa olhar aqui por enquanto. Tipo, no começo da noite. Eu tô na Custom Night, mas justamente pra mostrar pra vocês. Você vai deixar a sua câmera na câmera 11, galera. Na câmera 11, pra cuidar do Puppet. Vai ficar fazendo isso aqui, mas não tanto. Vai esperar a tua cambiense pra quando o Foxy chegar, tá ligado? Vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vai ficar. Ó, chegou, chegou. Ó. Galera, infelizmente ele é automático. Tipo, por mais que você não coloque ele na sua noite, ele vai aparecer. Eu tô cabreiro com ele, galera. Porque eu joguei muito com ele no 20. Então, fico sem o que fazer. Beleza, ele voltou. Ah, é. Não dá pra olhar ali. Espero que me apareça um Shadow Bonnie. Nunca me apareceu, né? E é isso, galera. Vocês vão fazer o seguinte. Se vocês estiverem, por exemplo, no 20, 20, 20, 20. Vai dar conta no Puppet. Vai sair da câmera e entrar na máscara. Porque como o sistema do FNAF 2 é meio automático. Você vai abrir a máscara e ninguém vai te matar. Porque você não vai conseguir tirar a máscara. Você vai ficar apertando aqui, ó. Não vai. Não vai sair. Entenderam? E o que é isso, galera? É bem fácil. A máscara não funciona com o Foxy, galera. Infelizmente. É justo, né, mano? Todo mundo ser afetado pela máscara ia ser foda. Meu jogo não é alangado assim, galera. Porque eu tô gravando mesmo. Eu tô gravando pelo negócio do Xbox. Né? Windows G. Mas é isso aqui, galera. Tipo, é bem fácil mesmo. Eu instalei o jogo só pra mostrar pra vocês como é que é. Aqui é fácil. Esse é o FNAF mais difícil, galera. Por causa do desafio do Golden Freddy, galera. Nossa, que desafio filha da puta. É, galera. Aqui meio que vocês vão fazer isso, entendeu? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um tutorial bem básico de FNAF 2. Ainda vou fazer a tumba ainda do bagulho. Tá ligado? Vou mostrar pra vocês. Ó, voltou. É bem fácil, galera. Acho que foi um desafio de todo mundo no 10, galera. Eu acho que você passa. Se você fizer o que eu falo. Fizer isso aqui. Ah, é pra quem ficar com dúvida, galera. É, eu não tomo susto em FNAF. Pelo menos não nesses, né, galera. Já cansei de tomar aqui, ó. Jumpscare do Foxy, mas nunca tomei susto. Desculpa se eu enrolo muito, galera. Mas é porque, pô, fazer o que, mano? Eu gosto de gravar o vídeo. É, galera. É isso. Tipo, bem fácil, bem básico. O Puppet tá ali, né. Nossa, como eu odiava ele. Eu jogava no meu telefone. Eu jogava no meu tablet. Já era. Ai, acabou a minha bateria aí, galera. Hora de tomar no cu. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha. Pra poder me ajudar aí. Pra me incentivar. A gravar mais. E é isso. Antes que ele me mate, valeu, falou. É isso. Tchau.